Olá meninas, e bom, vou fazer aqui hoje um pequeno vlogzinho do tema festa maquiagem, vamos voltar aí para esse tema, tá, porque agora já acabou o chá de bebê, né, no tema chuva de amor e bênção, para quem não sabe do que eu estou falando, tem uma playlist aqui de todos os preparativos de tudo que eu fiz para este tema, foi para uma amiga minha, né, eu fiz o chá de bebê do filhozinho dela, e aí acabou, infelizmente, estava chonada naquele tema, mas vamos voltar aqui por mais um tema maravilhoso, né, vamos voltar aí de volta então para os preparativos da festa maquiagem, para quem não sabe, é o aniversário da minha mãe e vai ser em agosto, mas tem aqui um videozinho especial de planejamento, falando sobre tudo isso, sobre tudo, todo esse tema, tá bom, e bora lá. É, meninas, é, eu estou fazendo o teste de uma caixinha, eu estou vendo se ela vai dar certo, tá, aí eu estou aqui com a minha baguncinha, aí eu fiz esse moldezinho aqui, a mão mesmo, não peguei de internet nenhuma, é, uma caixinha cubo, né, só que eu reduzi o tamanho dela, coloquei ela em tamanho pequeno, ó, olha só o tamanhozinho dela, eu fiz ela de 3x3, aí eu vou fazer usando também essa caixinha, acredito aqui, é, a 4x4 que eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas, tá, aí eu vou usar ela, é, para todos que estão comprando essa, esse teste que eu vou fazer, espero que dê certo aí, e se der certo, eu vou vir estar mostrando para vocês, e colocando passo a passo, que é uma, vamos dizer assim, uma novidade de caixinha, né, é, é, uma coisinha diferente, né, e eu venho estar aqui mostrando para vocês, tá bom, e hoje eu resolvi pegar todos os meus, todos os meus acrílicos, não, né, acho que tem alguns guardadinhos ainda que eu não estou me recordando, mas eu peguei aí tudo que eu comprei, eu tenho comprado de comprinhas desse tema, né, e fiz essa maquiagem, e, e coloquei tudo aqui na minha mesa para eu poder estar começando a fazer, vou fazer essa latinha aqui, tem um videozinho especial de comprinhas, para quem não viu, tem na playlist, mas eu vou colocar o link aqui no bloco de informações, tá, é, e aí eu peguei essa latinha aqui, vou fazer ela, vou utilizar essa daqui também, vou fazer também a caixinha 5x5, e a de 6x6, para me tentar mostrar logo os personalizados para você, e o meu xodózinho, claro, com certeza que eu quero fazer ela logo, que é a minha latinha, né, aí, eu vou fazer isso aqui hoje, já fiz um personalizado, ficou uma gracinha, um teste, que eu fiz uma caixinha nova, uma novidade para vocês, e aí, já gravei o vídeo, já fiz o passo a passo dela, quando eu mostre ela, vou soltar logo o passo a passo aí, né, para vocês estarem vendo, para poder estar terminando logo essas coisas, porque eu tenho muita coisa do aniversário de Valentina para poder estar fazendo, eu tenho muita coisa do aniversário dela, então, eu tenho pouco tempo aí, né, três meses só, porque o aniversário dela é em outubro, então, vou terminar logo esses, do tema festa maquiagem, para poder estar começando logo aí o de Valentina, né, então, bora lá fazer isso aqui, né. Fiz aqui, ó, a caixinha, eu passei para o papel colorpuss, esse moldezinho aqui, que eu fiz à mão, ó como é que ele ficou, eu estou tendo que gravar à noite para vocês, que é o único horário que eu tenho de tempo, tá, que eu estou trabalhando muito, eu tenho falado bastante nos vídeos para vocês, aí eu fiz a caixinha, ó, ó que gracinha, formei ela, é uma caixinha cuba, ela é 3x3, e eu vou usar essa 4x4, será que alguém vai adivinhar o que eu vou fazer? É uma novidade que eu quero estar testando para vocês, ó, eu vou colocar ela assim em cima, e vamos ver aí se vai dar certo, e eu vou estar mostrando para vocês já no vídeo de personalizados, claro, com certeza, e aí depois já vem o passo a passo dessa caixinha aqui, se ela vem a dar certo e ficar bem bonitinha, será que vocês vão acertar? E... Estou fazendo esse teste aqui, mas eu fiz uma comprinha pequenininha, uma comprinha pequenininha não, estava andando, né, entre as laranjeiras, aí eu esqueci um detalhe, eu comprei essa fita aqui, ó, de cetim preta, mas na verdade eu esqueci de comprar a preta, nesse aqui de 22mm, e eu esqueci, e eu precisava muito para poder fazer o teste dessa caixinha aqui, então eu vou ter que improvisar, aí eu vou usar essa mais grossinha para poder estar fazendo o teste, ou eu vou estar passando papel aqui, né, para poder cobrir, e aí eu comprei essa fita aqui lá no Jardim das Festas, tá, eu comprei essa tinta, essa, essa tinta, essa fita de cetim da Progresso, ela é de 10mm, paguei nela, acho que foi 3, 2, 2,99, eu acho, e comprei também essa daqui de 7mm, na corzinha pink, essa daqui eu paguei 1,99, e também comprei a de 7mm, na corzinha preta, e eu também comprei essa passamanaria aqui, lá no metro, eu não quis comprar o pacote que eu achei que estava muito caro, e aí eu comprei 2 metros dessa passamanaria aqui, eu comprei lá também, lá no Jardim das Festas, está até aqui, ó, a letra da menina, comprei 2 metros, é 2,49 em cada metro, aí eu comprei essa daqui, ó, que parece uma alguinha assim, ó, aqui bonitinha, só pra pôr algum detalhe mesmo, depois se eu precisar, eu vou lá e compro mais, vou colocar ela como aqui é branco, ó, vou abrir aqui pra vocês verem, eu achei ela bem bonitinha, caso eu precise, né, de alguma, aí agora focou, olha só que bonitinha que ela é, ela parece uma alguinha, e eu vou estar, eu não quero gastar muito com passamanaria, que eu estou achando muito caro por aqui, porque eu vou ter que investir muito no aniversário de Valentino, e nas passamanarias, então, no caso, eu quero economizar, e eu comprei só esses 2 metros aqui mesmo, se eu precisar de colocar em alguma outra caixinha, eu vou ir lá e compro mais, porque eu estou sempre indo por Laranjeiras, aí eu vou e compro mais, aí tem aqui, ó, 2 metrozinho dela aqui, bom, então hoje, o videozinho de hoje, vai ser vlogzinho, mini vlog, né, com essa mini comprinha aqui, e eu estou fazendo mais comprinhas, só que eu vou fazer um vídeo especial pra vocês, com as outras comprinhas, quero juntar tudo, né, e mostrar as últimas comprinhas deste tema aqui, tá bom, espero que vocês tenham gostado, e não se esqueçam de avaliar o vídeo, tá bom, e se inscrever aqui no canal pra, pra você que é a primeira vez que está nos vendo, é, então é isso meninas, um super beijo, e vamos lá ver se esse teste aqui vai dar certo, tchau, tchau,